Cada vez mais difícil diferenciar as gemas sintéticas, os diamantes sintéticos criados em laboratório, dos diamantes naturais a olho nu. É muito difícil por conta do avanço tecnológico. Existe essa caneta aqui, que é a caneta identificadora de diamantes. Essa caneta vai medir a resistência da gema ao calor. E aí vai determinar se ela é diamante ou se não é diamante. Mas observem, vocês vão encontrar essa caneta por menos de 200 reais no mercado livre, em lojas de corretura, só que ela só vai determinar se o material gemológico que você tem em mãos, se a gema que você tem na sua joia, se ela é diamante ou se não é diamante. Se vocês quiserem uma análise aprofundada da gema, para saber classificação de cor, fluorescência, pureza, alapidação, aquilatagem, vocês vão ter que entrar em contato com um gemólogo, que é o profissional especializado para identificação e classificação de gemas. E ele vai fazer uso de equipamentos mais tecnológicos e mais específicos, como espectômetro e outros mais, para saber se essa é uma gema sintética ou natural. E aí E aí E aí